Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Victor Brandan Gutmann e essa é a primeira vez em que eu me apresento aqui nesse canal como o Victor. Antes eu usava esse canal para me apresentar como minha personagem, a Jussara, mas eu decidi parar porque a Jussara é uma personagem que eu me identifico com ela de forma mais privada. E agora nesse canal eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço para criar as minhas coisas. Quem me conhece sabe que eu trabalho com arte, que eu gosto muito de criar, de fazer histórias, desenho, criar maquetes, mundos e essas coisas. E dessa vez eu vou estar mostrando para vocês como que eu construo os meus estúdios de caixa de papelão, onde eu tiro foto das minhas séries. É uma delas que ficou muito conhecida depois de uma vez que eu postei um vídeo, que eu fiz o stop motion da Casa da Pepita do dia de folga dela. Vou estar mostrando para vocês aqui o vídeo. Ontem foi minha folga, né? Aí uma amiga minha me chamou para mim num pagode. Fui eu para o pagode. Botei um shortinho, uma bonita sandália, um colapetezinho. Chegando para o pagode. Então esse vídeo ficou muito famoso e desde essa época que eu fiz duas temporadas de A Casa da Pepita. E eu crio essas coisas e acabei decidindo que seria uma boa ideia estar mostrando para vocês como que eu faço isso. Essa nova série que eu estou criando agora se chama O Hostel da Joana, que é uma série que se passa em hostel. Eu decidi criar a ambientação e filmar para mostrar para vocês como que eu faço passo a passo, quase que passo a passo, para poder fazer um estúdio. Nesse caso é a cozinha do hostel. Eu espero que vocês se divirtam. E antes de o vídeo começar, peço para vocês darem joinha e se inscreverem no canal, ok? Vamos lá. Eu começo logo com a caixa da Amazon. Meu marido faz muitas compras na Amazon e daí a gente acaba tendo muitas dessas caixas aqui em casa. Então essa caixa estava faltando uma aba, como eu preciso que ela fique quase que completamente quadrada para o estúdio ficar com... para que caiba mais coisas dentro da ambientação. Então eu fechei as abas, levantei elas no caso e fechei elas com folha de papel sulfite, colando com a cola de isopor. Eu uso muito a cola de isopor porque ela cola mais facilmente e ela não tem aquele problema da cola branca. A cola branca, quando a gente coloca, ela molha, ela amolece o papel, até mesmo o papelão. A gente tem que ficar segurando bastante, durante bastante tempo para que a cola realmente fique. E essa cola não. Essa cola de isopor a gente passa uma vez, junta as partes que precisam ser coladas e ela já está colada. Agora eu estou indo para o chão, né? O chão eu preciso que ele fique um pouco mais estável também, né? E mais liso, até porque eu vou estar colocando alguns pequenos móveis ali dentro e se eles ficarem balançando, fica atrapalhando um pouco. Então eu estou deixando a caixa por dentro o mais lisa possível. Ali no fundo, eu colo um pedacinho de papelão também, para que ela fique 100% lisa e no chão também. Vocês podem observar que eu estou sempre usando a régua e o estilete para poder cortar, que fica mais reto. Agora, para fazer o chão da cozinha, eu vou precisar desenhar os azulejos brancos, né? Quadrados no chão. No começo eu estava pensando em fazer uma cozinha como se fosse uma cozinha de um motel mesmo. 100% cozinha, onde as coisas eram preparadas. Daí eu pesquisei na internet e nunca tinha ido num hostel e acabei vendo que a cozinha de um hostel é como se fosse a cozinha de uma casa, só que um pouquinho mais comunitária. Eu estou desenhando, estou fazendo as retas, né? Para poder fazer os azulejos. E eu também medi para saber se o papel ia caber exatamente ali no chão da cozinha. Porque às vezes acontece um acidente e eu acabo fazendo pequeno demais ou grande demais. Então, ficou horrível. Dessa vez eu sempre meço antes de colar. Meço umas 10, 30 vezes. Muita, muita cola. Eu espalho um pouquinho da cola para poder não dar muito problema com... No caso, eu estou usando uma folha de papel sulfite branca. Então, a folha de papel sulfite branca é um pouquinho mais fina e quando você usa muita cola, ela fica toda amassada. Então, eu sempre espalho a cola muito bem. Agora, eu vou fazer a iluminação, né? Esse daí era uma decoração do Halloween que eu tinha usado no aniversário do meu marido, que ele faz aniversário no Halloween, praticamente, no dia 28. E só que a lâmpada da decoração do Halloween, ela era roxa. Então, eu peguei somente a parte onde colocava as pilhas da bateria e peguei uma outra lâmpada que eu achava mais bonita. Que é uma lâmpada branca. Então, eu vou ligar. Eu liguei, no caso, né? A pilha da decoração de Halloween junto com essa outra lâmpada branca. Porque ela combina mais com a cozinha. Uma lâmpada roxa, não tem nada a ver. Essa lâmpada, eu encontro ela aqui nas lojas da Alemanha. Ela não é muito cara. Acho que custou uns 3 euros. E eu coloco ela ali em cima. Vocês viram que eu tô fazendo um furo. Eu enfio a lâmpada por ali. Sem a bolota, né? Tem uma bolinha ali dentro. Corto e passo uma fita ali onde o fio vai ficar por cima da casa. Do estúdio, no caso, né? Pra não cair, pra não dar problema nenhum. Até porque o lado de fora da caixa não é tão importante. A gente tem que trabalhar a mesma parte de dentro. Ali vocês podem ver que eu peguei um molde de portas e janelas. As portas e as janelas de todos os estúdios tem que ser do mesmo tamanho. Pra não ficar nada a ver. Primeiro eu coloco o molde em cima do lugar onde eu quero fazer a porta. Eu desenho com lápis e corto com estilete. Eu mantenho essa parte que eu cortei porque provavelmente eu vou usar ela pra fazer uma porta. Aqui eu não vou mostrar pra vocês como que eu faço essa porta. Até porque eu vou deixar por último. É um pouquinho trabalhoso. Ainda não tenho uma ideia de como que eu vou fazer essa porta. Porque antes eu usava uma fita pra ela poder abrir e fechar. Só que eu percebi que a fita, ela é um pouquinho problemática. Então eu vou tentar descobrir uma outra forma. Por favor, eu peço que vocês não prestem muita atenção em mim quando eu levantar. Vai parecer minha cueca. Agora eu vou fazer as paredes, né? As paredes todas brancas, também com papel sulfite. Tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de colar. Porque tem que espalhar a cola bastante pra não ficar cheio de bolhas. Eu sempre uso um suporte embaixo da caixa pra poder fazer o desenho em cima do papel sulfite das portas. Eu corto o desenho da porta, passo a cola e coloco em cima a parede do fundo. No começo eu fiz a parede de um lado branca. Mas no final vocês vão ver que ela vai ficar de outra cor. Até porque combinou mais. Eu tava pensando em fazer tudo branco, mas quando eu vi que tava aparecendo no hospital, eu decidi colocar uma cor a mais. Eu vou fazer tudo branco, mas quando eu vi que tava aparecendo no hospital, eu meço aonde que as lâmpadas estão, faço um corto. em um risco até a parte onde elas vão ficar. Junto com um círculo, pra que elas possam caber direitinho ali, encaixar direitinho. Tem que tomar com muito cuidado, porque o papel é muito fino, a cola cola muito rápido. E esse papel sulfite, ele é meio problemático. Ainda mais quando a gente precisa colar junto com as lâmpadas. Ficou assim, ainda não tá pronto, só tô mostrando como é que ficou depois de passar o papel sulfite por cima. Agora eu vou fazer um acabamento que eu gosto também de fazer. Eu não deixo nenhuma parte sem papel, porque elas acabam sujando a imagem. Eu colei na beirada das portas e das janelas. Agora eu vou fazer uma geladeira. Vocês podem ver que já tem alguns móveis ali dentro. Por quê? Porque esses móveis eu já tinha eles de outras ocasiões. E eu não ia descartar eles até fazer outros móveis, sendo que eu já tinha eles. Então, o fogão, a mesa e essas duas cadeiras brancas, que eu vou pintar elas de outra cor. Eu já coloquei elas, por quê? Pra não perder tempo fazendo outras, né? Essa geladeira eu fiz o seguinte. Quando a gente compra alguns móveis, eles vêm com um papelão que é muito grosso. Então, eu colei os dois papelões juntos e eles já ficaram da grossura da geladeira. E revesti ele com um papel cartão vermelho. E agora eu tô fazendo as... Como é que se fala? Onde abre e fecha a janela. Já terminei de fazer. Agora eu vou pintar as cadeiras de azul. Porque elas estavam praticamente invisíveis ali no meio daquele universo branco que tá cozinha. Tô usando uma tinta azul, né? Eu não sei como é que se chama em português, mas aqui é Vassa Color. Ela é a base de água. Já eram mais ou menos umas três horas da manhã. Então, eu peço perdão pra vocês porque eu já tava sem noção das coisas. E acabei ficando um pouquinho na frente da câmera. Agora eu vou tá fazendo a pia, né? A pia da cozinha. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a geladeira. Eu peguei aquele papelão mais grosso e colei eles nos dois. O que eu tô usando ali nos meus ombros, né? Ali atrás de mim, nas minhas costas, é um corretor de postura. Que eu fico muito tempo curvado enquanto eu tô fazendo esse tipo de trabalho. E isso me dá muitas dores nas costas. Então, eu comprei isso justamente pra não me atrapalhar. Às vezes eu paro de fazer o que eu tô fazendo por conta da dor nas costas. E quando eu tô usando isso, eu não sinto dor nenhuma. Inclusive, recomendo pra quem trabalha muito curvado. A pia, eu vou fazê-la com aquele buraco que eu não sei o nome e onde a gente lava as forças, né? Então, é um detalhe a mais. É um detalhe... Eu vou usar o papel cartão cinza. Tô tentando imitar o inox. E a parte funda, né? Eu vou tá passando o papel cartão no fundo e dos lados. Pra dar aquela impressão de que realmente dá pra lavar uma louça ali. Eu decidi fazer a pia azul e branca. Porque se eu fizesse ela completamente azul ou branca, né? No caso, ela ia ficar invisível ali na parede branca e o azul ia dar um destaque a mais. Eu colei a parte azul em cima de outro papel cartão... papelão, no caso, né? Um pouquinho mais grosso. Pra dar aquela impressão também de que é como se fosse uma pedra ou um mármore. Uma peça azul da pia por cima dela. E eu tive que colar algumas tiras, né? De papel cartão dos lados e por dentro da pia pra... Pra que não fique aparecendo a parte do papelão. Agora eu vou colar essa parte de cima da pia. Mas antes disso, eu tenho que fazer a parte branca, claro, né? Então eu vou desenhar as portas e as gavetas da pia. Tem que medir certinho, porque senão dá problema. E essa parte é muito bacana, porque a gente acaba desenhando e... Eu gosto muito de desenhar. Eu acho que é muito bacana, né? Bom, aí eu não tô mostrando a parte em que eu coloco os pés da pia. Eu fiz isso quando a câmera tinha parado de gravar. Na verdade, eu cortei alguns palitos de churrasco e coloquei no fundo da pia. Não, na parte de baixo da pia e medi certinho pra que eles não ficassem balançando. Bom, agora eu tô fazendo alguns quadros pra parede não ficar muito limpa. Eu vou desenhar algumas coisas que eu tinha visto na internet, do que a gente pode encontrar numa decoração de uma parede, de uma cozinha, de um hostel, dentro da própria casa da gente mesmo. Então, eu fiz alguns quadros com os desenhos, silhuetas, sombras, né? De uma xícara de café, uma panela, um bule e talheres. Eles vão ficar organizados em quadro. Como a parede é muito branca, né? Eu decidi fazer o fundo preto pra dar um contraste, pra quebrar um pouco desse branco. E ali no fundo, acho que vocês já devem ter percebido, né? Que eu coloquei uma parede laranja pra não ficar muito branco. Tava branco demais. E a intenção inicial era que ficasse 100% branco. Agora eu tô montando a cozinha pra que vocês vejam. Então, esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.